oi tudo bem se focar em você mais uma vez gente vocês viram que hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui ó manualha de telegracia a criminosidade da associação telegráfica italiana mas antes disso eu queria saber se vocês estão gostando aqui da bigodeta do mosqueteiro eu vou deixar só o bígola jamais pintarei o cabelo de branco rosa mas já tá escudido aqui assina top o sininho comenta não sei como é que funciona essas paradas eu sei que a gente ama a caligrafia a gente ama o mundo das letras a gente vai falar sobre esse livro nesse vídeo vem comigo coração gente esse livro foi produzido pela pela editora da lei de dólar vocês estão vendo aqui ó tá e pela associação é caligrafca italiana beleza é eu resolvi fazer um vídeozinho review desse livro porque ele é fresco foi publicado agora em 2020 e simplesmente pela associação caligrafca italiana nada mais nada menos que o lugar que por exemplo onde surgiram as letras das letras itálicas né na qual a chancelaresca papal obtu esse estilo durante muito tempo os seus documentos na qual até hoje se você for visitar a belíssima cidade de veneza você vai encontrar uma série de souvenirs maravilhosos sobre esse assunto e na qual surgiu o poeta maravilhoso dentista de guia mas enfim né eu queria falar de coisas concretas sobre esse livro para vocês eu não tenho aqui tem uma pautinha óbvio vocês sabem disso mas vamos partir desse esse livro pessoal ele aborda é de maneira mais técnica a caligrafia e eu acho que isso é fundamental para a gente desconstruir para a gente fazer coisas mais experimentais é ousadas a gente precisa saber primeiro que o arroz feijão tijolo por tijolo né e ele vai te mostrar isso né então ele vai falar muito bem sobre a técnica da curva quadrada ele vai te dar sete dias que eu vou compartilhar aqui com vocês ele vai falar de nove ferramentas quando eu faço assim ó é que eu tenho um computador aqui tem a minha cola que vocês não estão vendo né mas enfim para quem segue mais no Instagram é sabe esses bastidores e ele fala também por exemplo de doze alfabetos né então assim se você quer conhecer os alfabetos fundamentais clássicos tradicionais é eles somam mais ou menos em doze e aqui também separei algumas referências tá ou assim uns grandes nomes justiça o que for é vamos começar então pelos sete princípios pelas sete dívidas né que aqui no livro ele vai apontar tá no caso obviamente né porque não sabe que o livro tá escrito em italiano né mas eu manjo alguma coisinha eu também consigo traduzir de leve para vocês não sei que tá tendo bem mas ó anotem aí o primeiro deles é o ângulo da escrita o ângulo vai ser fundamental seja 30 graus 45 graus 60 graus mas se você quer ter regularidade consistência mantenha um ângulo firme nas suas letras tá bom anotaram aí um ângulo segunda coisa o peso da letra né só a letra ficar digamos assim regular né ela não fica nem fininha nem gordinha você precisa respeitar a proporção né dessa lei e para você respeitar essa proporção você acaba o que é fazendo a altura de x correta né né se você inventa qualquer pauta você vai estar fugindo da característica de alfabeto então respeite a proporção da sua letra beleza também tem dois item três né cada alfabeto cada letra tem uma forma específica né tem uma estrutura específica o a da letra etálica é diferente do a da textura que é diferente do a da gótica que é diferente do a da oficial tá então a gente precisa conhecer essas formas essas estruturas para poder reproduzir ela da maneira correta e depois virar e inventar o que for item 4 o número de traços é muito importante né então poxa vou fazer esse ar só um dois três né quantos traços eu tenho para poder fazer uma letra então ela vai seguir vai te orientar dessa forma também e tem cinco a ordem dos traços hoje eu vou começar de cima para baixo da esquerda para a direita na diagonal né então a ordem dos traços também pode ser um grande facilitador para você e tem seis é a direção do traço né eu falei a ordem né então a ordem final é um dois três para aí e a direção também também que juntei esses dois desculpa pessoal e para terminar vai ter a questão da velocidade tá a velocidade é muito importante também é porque você vai conseguir o que ter uma letra mais expressiva uma letra mais solta uma letra mais rebuscado então a velocidade também influencia se você for muito devagar a chance da sua letra ficar tremida é enorme né se você for muito rápido também às vezes você não vai ter tanta precisão ou seja você precisa achar a velocidade ideal então esses são os sete princípios desse livro aqui mista de maneira muito bem feita e se você está assistindo esse vídeo você já é privilegiado eu espero que você tenha tomado nota porque se você implementar isso aqui tenho certeza que você terá resultados falei bonito agora hein falei claro legal vamos lá eu queria agora falar muito por cima de 12 alfabetos que eles mencionam e são é alfabetos importantes importantes para quem quer ser um Jedi de faixa preta o último samurai da caligrafia então ele fala primeiro das capitais romanas lá na antes de Cristo né século zero Roma foi onde começou né então fala da importância das capitais romanas eu não vou ficar mostrando todas todos esses alfabetos mas eu tenho todos todos os livros tem demonstrações né tem a ordem tem direitinho um pouquinho disso tá então anote aí primeiro ele fala das capitais romanas depois ele vai falar das letras blocadas que ele coloca aqui como block letters né então ele vai falar bastante das letras blocadas beleza depois ele fala fala da fundamental né do eduardo é o terceiro alfabeto que ele coloca aí daí ele vai falar da uncial mas que o italiano é onciale tá bem? onciale, onciale aí ele vai falar depois da semi-uncial pra quem não sabe né uncial fazendo um parênteses rápido foi quando começa a aparecer a sementes e descendentes porque nas capitais romanas as letras não tinham né essa variação de altura e aí depois desse estilo ele vai falar da rotunda tá então essa letra aqui vocês estão vendo? não sei se tá, tô segurando bem o livro aí depois da rotunda que eu gosto muito de vir a treinar mais ele vai falar da textura, textura que foi o tipo de letra que a Bíblia do Gutenberg foi impressa tá lá no século 15, 1450 e pouco foi a época da revolução protestante do Martin Luther depois disso vai ter a bastardo né antes de falar da fracto deixa eu só dar uma olhada aqui exatamente então ele fala da bastardo depois tá, antes de falar da fracto tenho certeza que depois da bastardo não é bem fácil, entendeu? exatamente igual vamos lá, olha lá, fracto e uma observação, todos esses estilos até aqui a gente tá em 1434, 1522 a gente tá falando de ponta quadrada tá, a gente não tá falando ainda de pênis, ponta oficial, nada disso tá, e o livro é muito legal, por exemplo aqui ele faz um, uma espécie de checklist de anuzinho tá, falando falando do ângulo, falando da ferramenta, da forma da lei, coisas que a gente viu no início do vídeo falando do princípio, o princípio era o gato dele, que é de interna, fecha o pessoal, fecha aqui, é, ele vai falar também do itá da itálica agora, é, e aqui ele mostra só uma itálica, é a mão no line né, é uma itálica ainda que se faz com uma latica, que é lápis, italiano, certo? E aí, você ainda não tá usando aqui uma ferramenta de ponta quadrada, depois quando você fica batendo, ou um pincel chato, olha só como era, tá ficando bonito, mostrar as coisas assim, mais ou menos, tá meio estourada a luz, mas tem bateria estourada, paciência, pessoalmente tem paciência, pra ter paciência, sabe porque vocês são calixonados, que moram aqui, quando eu bato no meu peito assim ó, e eu falo, vai palmeiras, palmeiras é ligado assim, o meu, meu subinho fica assustado, porque eu falo, banho de ti, banho de ti, palmeiras é grande, tá transparente, se eu tiver calvão muito, aí você me fala aí, meu amor de Deus, tá causando, vou causando medo, perdão, daí aqui a gente vem pra brush pen, beleza? Beleza? Olha que coisa linda, cheia de graça. E finalmente, depois da brush pen, a gente vem pra cursiva inglesa, falei pra vocês que eram doze estilos, que eles destacam nesse livro, então, depois da cursiva inglesa, eles vão falar de uma coisa que é muito legal, Presta atenção, aqui, muito legal, não consigo chegar mais perto do que vocês, ó, olha o meu mãozinho aí, ó, tá vendo? Um beijo pra vocês. É, bom, tudo é o principador de vocês, né? Ó, enfim, gente, presta atenção, isso tudo pra focar, que é, depois que você aprenda essa questão, essa parte técnica, desses doze alfabetos, a, os princípios, de como segurar, a questão da proporção, da forma, do ângulo, tudo isso que a gente falou, você vem aqui, ó, caligrafia, no seu estado de arte, né? O que que é o estado de arte? É quando você vai aplicar ela no mercado criativo, numa embalagem, num cartaz de cinema, numa estampa de roupa, num anúncio, numa fachada, num mural, e tem coisa mais bonita que você vê, a caligrafia, ó, ó, o que que é isso? Ganhando vídeo? Não tem, né? É quando as letras começam aqui, ó, 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 elas começam a dançar, se relacionar com a gente, isso é fantástico, né? É poesia, né? Mas, enfim, eu tô inspirado nesse, espero que eu esteja inspirado na live de hoje também, que eu vou falar exatamente sobre esse ponto, isso aqui já é o, o, a versão, o teste, então, se você gostou muito disso, assista a live depois, no Instagram, se a gente tá em outro outro dia, no caso, é verdade, o vídeo vai pro lado depois, o vídeo vai pro lado depois, mas, enfim, ó, vai ter uma live só sobre, teve uma live, teve uma live, olha lá, que bonito, isso aqui é sintonia, teve uma live só sobre esse vídeo, de uma hora, aqui eu tô fazendo compilado, assim, ó, tá salvo no Instagram, tá bom, tá salvo no Instagram, muito obrigado, meu nome. E, ó, aqui vocês vão ter alguns trabalhos sobre esse que eu tô falando, do Camarcelona, por exemplo, tá? E, ó, que você vai ter também coisas mais, assim, ó, do dia a dia, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo pra vocês, ó. Tem muitos exemplos, tá? É, queria pegar um legal, aqui, ó, que é que dá pra ver, né? Então, você, por exemplo, você vê que tem rótulo de vinho, você tem embalagem, você tem marca, né? Você tem vários tipos de coisa, né? Então, a caligrafia tem essas finalidades diferentes, né? Olha aqui, ó, novamente, a riqueza das possibilidades que você tem, a partir do momento que você conhece bem essa arte, o quanto você pode aplicar ela, dar vida nos seus projetos, na capa de livro, né? Enfim, na decoração, na marca, no abencimento, o que for. E, queria só passar alguns nomes, Rachel e a Locke, que seria a Raquel, e a Locke, que seria assim que fala, é Itoal, A-L-L-O, ele põe na descrição do vídeo, tá bom? Vamos ter o Luca Barcelono, vamos ter o Julia Waters, Vamos ter a Yukimi Anandi, ela é uma oriental fantástica, a Kiara Riva, que eu sou fã de paixão dela também, ela é italiana, o Carl Ross, que é americano, se eu faço a certeza que ele é americano, mora nos Estados Unidos, o Dennis Brown, que é do lado da Europa, e o Brodney Shambon, que são feras da caligrafia, grandes mestres, grandes referências, que você pode seguir e consumir tudo o que eles oferecerem, sem medo nenhum. E, pra fechar esse nosso vídeo, pessoal, ficou até meio longo, imagina, eu queria, novamente, enfatizar a importância de a gente aprender esses alfabetos históricos, a técnica bem feita, pra depois a gente criar. Tá óbvio que a gente sabe que todos esses dois alfabetos são perfeitamente, mas, assim, vamos ter uma ambição alta, né, vamos sonhar grande, e melhorando aos pouquinhos cada um deles, pra depois a gente ir aplicando isso nos nossos projetos, sejam eles pra clientes, projetos pessoais, autorais, independentes, né, que eu acho que isso vai ser algo incrível e muito útil de valor pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se você quer deixar algum comentário, aproveita, dá like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, vou tomar um copo d'água, pra minha garganta que tá, ó, da dureza já, e um beijo na peça de vocês, ó, tá bom, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?